Música Alô galera, pessoal curte dicas de pescas aí Hoje eu vou dar uma dica muito simples para vocês aí pessoal Gostam de pescar em pesqueiros ou então em mesmo barcos aí E tal, é uma dica muito simples, muito fácil Eu vou falar um pouco sobre segurança do nosso equipamento A gente está acostumado a pescar no barco ou no pesqueiro E às vezes deixa de usar as varas em espera Tanto o bolinês como o carrefilha E às vezes o peixe bate e a vara vai embora Cai na água, até mesmo no barco acontece O pessoal está pescando no currículo, não prende a vara A vara dá aquele salto ou no drop mesmo, né No barco, acaba caindo na água Então eu vou dar uma dica muito simples para vocês Eu tenho aqui uma cordinha A gente vai fazer uma corda de segurança Para que isso não aconteça, tá Peguei uma corda aqui, uma corda de nylon Tanto faz, você escolhe Pode usar aquelas emborrachadas, sticks de moto Aí vai na consequência de cada um Você vai pegar aqui, vai dar uma volta aqui assim Uma voltinha Simples Como se fosse dar um nó E deixa uma laçada para fora Isso aí todo mundo sabe fazer Ok? Vai ficar assim Fez isso Vai pegar outra ponta Ah, sim, o tamanho de um metro e meio Dois metros no máximo Não precisa mais que isso Principalmente por causa do barco, tá E vou dar outra dica também Vai pegar na outra ponta Vai colocar aqui, ó Pronto Faz tipo uma laçada de forca, certo Vou colocar no pé da vara Onde não incomode Olha só Vai ficar amarradinha aqui, tá A outra ponta Que sobrou Nesses outros metros e meio e tal Você vai amarrar Se você estiver usando aí No pesqueiro Aquele apoio Para colocar a vara Você amarrar no pé do apoio Tá No manga e tal Se estiver fincado em um cano Põe um pedaço de arco Um pedaço de galho No barco Você vai amarrar Geralmente naquelas alças Que tem do lado e dentro do barco Quem já viu tem Para você carregar Para poder virar o barco Você vai dar uma laçada fácil Uma que seja fácil Para você soltar O lado de borboleta Aquele De Como é que se diz De cadastro de tênis Pode ser aquele também Que você puxa Ele já solta Se tiver que ter uma movimentação Maior no barco Caso o barco for maior Para você poder se movimentar Caso o peixe esteja Ele não precisa nem soltar É legal de usar Uma outra coisa Que eu quero dizer para vocês No caso do barco Que essa é a dica que eu ia falar Que quando você for ferrar o peixe Notem se a corda Ela não está Embaixo de um alicate Que você deixou Um boga grip A caixa de isca Porque na hora da fresgada Quando você puxar Vai ser uma catapulta Para jogar tudo dentro da água Então deixe Onde a corda vai ficar A corda de segurança vai ficar Vocês notem se não tem nada Em cima da corda Para poder jogar Tá gente Bom Espero que tenha ajudado alguém Se inscrevam no canal Curta a nossa página no Facebook Baixe nosso aplicativo Está aparecendo a nossa tela Siga a gente no Instagram Dá uma olhada em nosso blog E é isso aí pessoal Bora pescar Tchau, tchau E é isso aí E é isso aí